E você, a sua cidade é Pinhal, né? É. Vamos ver Pinhal então agora, vamos ver. A apenas 184 quilômetros da capital de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal, é uma das cidades de melhor qualidade de vida do Brasil. Esse moderno município é também o terceiro centro do comércio de café do país, desenvolvendo aqui intensa cultura do produto, que depois é processada, ensacada e exportada, sob a chancela de uma das melhores qualidades cafeeiras do mundo. Espírito Santo do Pinhal, possui ainda a maior bacia leiteira da região, através de modernas técnicas que permitem um rígido controle da criação, tratamento e aprimoramento de seu rebanho bovino. Situada bem próxima à Serra da Mantiqueira, Espírito Santo do Pinhal tem ainda um clima maravilhoso, frequentemente visitado por moradores dos grandes centros urbanos, que aqui respiram o ar puro vindo das montanhas, enquanto conhecem uma das mais progressistas cidades brasileiras, que caminha em ritmo acelerado em direção ao ano 2000. Vimos Pinhal, vamos lá, prova das Misses, pedimos que a cidade estraga a sua Miss, ela se apresenta com o traje de banho que quiser, deve ter mais de 18 anos, deve ser nascida na cidade. Vem aí a Miss de Pinhal, Isabela Maria Camargo. Isabela tem 23 anos, 1 metro e 69 de altura, 90 centímetros de busto, 65 de cintura, 90 de quadris, olhos e cabelos castanhos. Vem aí a Miss de Tietê, Sheila Cássia Cacete Garriga. Sheila tem 23 anos, 1 metro e 67 de altura, 92 centímetros de busto, 62 de cintura, 95 de quadris, olhos e cabelos castanhos. Vamos agora a opinião das torcidas, vamos lá, torcida de Pinhal. Agora quem arrecadou mais dinheiro na ação comunitária? Porque quem arrecadou mais dinheiro junto à população marca um ponto no placar geral. E depois fazemos então a troca das doações entre as cidades. Vamos começar com... Pinhal, Pinhal que tem cerca de 45 mil habitantes, é uma pequena cidade, né? É uma pequena cidade, Gugu, mas como você pode observar, é uma cidade que confia em si, no povo que tem. E nasce em Pinhal é o quê? Pinhalense. É Pinhalense. E fica a quantas horas aqui de São Paulo? Aproximadamente três horas. Quem é o prefeito de Pinhal? É o doutor Paulo Clíger Costa, que se faz presente. E o doutor Paulo, seu prefeito, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. E ter trazido a essa torcida que veio realmente muito entusiasmada. Mas Pinhal, que está aqui, muito próximo a São Paulo, com 45 mil habitantes, quanto foi que arrecadou? Pinhal arrecadou 10.785 cruzados novos. 10.785 cruzados novos, cerca de 21.570 envelopes foram arrecadados. 48% da população contribuiu. Foi uma excelente participação da população de Pinhal. Realmente, muito boa. Agora, vamos proceder à entrega dos cheques. Peço ao Carlos Peço, que faça a entrega do primeiro cheque de 3.806 cruzados novos, ao senhor Osvaldo Stefano, da Irmandade Hospital Francisco Rosas, de Pinhal. E outro cheque também neste valor, para o senhor Décio Rúpulo, da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pinhal. Agora, peço ao José Luiz Oliveira, que faça a entrega do primeiro cheque.